E eu estou aqui para falar com vocês sobre Java no servidor e o que a gente tem de tecnologia para usar hoje e o que tem de tecnologia para usar no futuro, quais são os planos da comunidade Java desenvolvendo soluções para rodar Java no servidor. Eu trabalho na Oracle, trabalho como evangelista Java e também como gerente de produtos mas no fundo o que eu gosto de fazer é desenvolver e jogar videogame. Bom, tecnologia Java, eu acredito que vocês estão aqui pelo interesse na tecnologia e obrigado pela presença. É uma tecnologia, assim, é a primeira linguagem de programação no índice de linguagem de programação hoje na internet. Fica sempre uma briga entre Java e C++. E é uma plataforma também, então é uma plataforma onde você pode rodar qualquer coisa. Dentro da máquina virtual Java você roda qualquer linguagem. E é isso que eu tenho de bacana para trazer para vocês hoje aqui. Uma coisa interessante antes de falar da linguagem em si, da tecnologia, é falar de como as coisas estão se conectando hoje em dia. De como as coisas estão precisando cada vez mais de consumo de APIs, de definição de APIs, de você poder rodar uma aplicação dentro de um carrinho de compras, ou dentro de um celular, dentro de um relógio, esse tipo de coisa. E seria muito bacana se a gente pudesse, se a gente bastasse conhecer uma única linguagem de programação e qualquer aplicativo que você escrever nessa linguagem vai poder rodar em qualquer lugar. E também poder se comunicar com qualquer coisa. E aí, eu trouxe um vídeo aqui também do Java One, lá do evento que acontece em São Francisco, que vai falar justamente sobre a internet das coisas e como que o Java está conectando tudo isso. Eu acho melhor colocar o vídeo para tocar direto. Sim. Muito obrigado. Te amo! Se inscreva no canal 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 Então a quantidade de informação na internet hoje Ela está crescendo em uma quantidade Bastante Só para vocês terem uma noção Nos últimos dois anos foram gerados Informação suficiente que a internet Aliás, desculpa 80% da informação na internet hoje Foi criada nos últimos dois anos Essa é a velocidade de quanto a informação Está sendo gerada na internet Toda a informação do mundo na internet Foi gerada nos últimos dois anos Então em 2011 Eram 1.500 exabytes Só para vocês terem uma noção 1 exabyte São 3.600 anos De video HD 1 exabyte equivale a 3.600 anos de video HD Em 2011 Em 2011 Em 2011 eram 1.500 exabytes de dados na internet Em 2013 já chegamos a 3.500 Expectativa para 2015 8.000 exabytes Então o nosso crescimento não é mais linear de dados Ele está escalando Uma progressão geométrica já Não é mais linear E aí a tecnologia Java Ela tem uma série de soluções Para desenvolver Desculpa A tecnologia Java tem uma série de recursos Para desenvolver soluções Para consumir esses dados Para interconectar os dispositivos E para você desenvolver aplicativos também Seja ele web Seja ele desktop Seja no seu celular Seja no seu painel De automação residencial Então é uma tecnologia Que está trazendo bastante Possibilidade Para você escrever uma aplicação Conhecendo uma única tecnologia E poder rodar essa aplicação Em qualquer lugar Quem já desenvolve com Java Uma das coisas legais Que vão acontecer Na próxima versão do Java Que é o Java 8 É que a gente está juntando Todas as APIs E a linguagem Em uma coisa só Não tem mais A gente está tentando acabar Com a separação de Java Micro Edition Java Standard Edition Java Card Java para Enterprise A gente quer usar Uma única API Uma única linguagem E essa evolução Ela ser junta Entre todas as APIs do Java Uma coisa legal Quem desenvolve com Raspberry Pi Quem desenvolve para embarcado As imagens do Raspberry Pi Que você baixa lá no site Já vem com o Java instalado Então vocês já podem brincar Com o JDK 8 Dentro do Raspberry Pi Se vocês quiserem baixar Para experimentar o JDK 8 É jdk8.java.net Bom, falar um pouquinho Então agora no server side Que é o tema aqui Quais são as tecnologias Que a gente tem Para agora No server side E quais são as tecnologias Que a gente vai ter no futuro Primeira coisa É entender O porquê do Java No servidor O Java No servidor Ele é importante Principalmente Por causa da máquina virtual Java Que é uma tecnologia Que foi desenvolvida Na década de 90 E ela é consolidada Provada Funciona Excepcionalmente Muito bem Uma das coisas legais É Uma Esse aqui é um exemplo De uma aplicação Que se conecta Numa máquina virtual Java E consegue extrair informações Do que está sendo processado Nessa máquina virtual Então quando você pensa Assim Ah, eu não vou escrever em Java Porque eu acho besteira Porque não me agrega nada Na verdade tem uma série De ferramentas Que trazem para vocês Já informações Da máquina virtual Java E qualquer coisa Que esteja rodando Dentro da máquina virtual Esse tipo de aplicação Pode ajudar vocês A detectarem Por exemplo Um memory leak Um vazamento de memória Que parte do seu programa Está lento Que parte do seu programa Está travada Porque o banco de dados Está demorando Esse tipo de coisa Consumo de memória Consumo de CPU Tudo isso você tem Nesse painel Então Essa é uma das vantagens De você usar Uma tecnologia Que já é Muito bem utilizada Já tem uma série De ferramentas Para ajudar o desenvolvedor No processo de criação Do software Uma das coisas legais No Java 8 É a programação funcional Quem já ficou em Java Talvez já tenha visto Esse tipo de código Onde você Tem que criar Uma classe anônima Com um algoritmo dentro No Java 8 O que a gente quer trazer É mais ou menos O que a linguagem escala Já possui A linguagem JavaScript Já possui A linguagem Clojure Uma série de linguagens Que já tem Uma programação funcional Então a partir do Java 8 A gente vai ter Umas expressões Chamadas expressão lambda Que é praticamente a mesma coisa Que desenvolver isso daqui Então isso é um dos mais novos Um dos mais novos E interessantes recursos Do Java 8 Que vai ser lançado Esse ano Agora em março Outra coisa bem interessante No Java É a implementação De um novo motor JavaScript Então para quem quer escrever Quem gosta de escrever JavaScript Ou quer escrever JavaScript Dentro do Java 8 Vai vir um novo motor Que é chamado Nashorn Nashorn é uma palavra Em alemão Que significa rinoceronte Que é exatamente O mesmo nome Da biblioteca Que implementava JavaScript Da Mozilla Que se chama Rino Então por isso Que foi implementado E tem esse nome É uma implementação Do motor JavaScript Dentro da máquina Virtual Java Então você Imagina você escrevendo Uma aplicação Totalmente em JavaScript E tendo a vantagem De ferramentas Como essa Para você monitorar Sua aplicação Uma das coisas legais De você ter A máquina virtual Java Poder rodar JavaScript E poder rodar JavaScript No servidor Está nisso aqui Você tem um banco de dados Você tem o seu servidor Que pode precisar Rodar WebSocket Que é o novo protocolo De rede Para comunicação E aí tem um projeto Lá da Oracle Que se chama Avatar Que é justamente Você escrever JavaScript No servidor Igual o Node.js Então você tem lá Sua aplicação HTML5 Conectada no projeto Avatar Mas isso é uma tecnologia Que ainda não está finalizada O que a gente tem agora Nesse momento Versão atual Se eu quiser rodar Java No servidor hoje Em produção Com garantia E etc É a plataforma Java A versão 7 Da plataforma Foi lançada ano passado E uma das coisas legais É suporte De desenvolvimento HTML5 Então ela tem já API de WebSocket API de JSON E API REST Bem bacana Para você desenvolver rapidamente Para vocês terem uma noção De como é fácil Escrever nessa plataforma Aqui é um exemplo De como você vai dizer Que determinado parâmetro Do método Não pode ser nulo Ao invés de você fazer um if Escrever Ah, if Valor é nulo Eu vou mandar uma mensagem De erro para o meu usuário Basta você colocar Esse arroba not null E a própria plataforma Vai fazer a validação Para você Então Uma das coisas bacanas Também nessa versão Da plataforma É a produtividade Para o desenvolvedor Ele consegue escrever Menos código E focar justamente No problema de negócio Então ele não se preocupa Mais com a if O valor é diferente De 5 O if o valor é negativo Ele só quer saber Ele bota o metadado No parâmetro E a própria plataforma Que vai validar para ele Essa informação Bom, falando um pouquinho De WebSockets Quem já conhece WebSockets Quem já ouviu falar De WebSockets aqui Beleza Bom, WebSockets É um protocolo de rede Parecido com HTTP Só que o HTTP Ele é half duplex Ele é one way Significa que o usuário Ele quer se conectar Com o servidor Então ele vai lá no navegador E digita Google.com E aí o Google Retorna para o usuário Um HTML Com JavaScript Imagem, etc Se o usuário Quiser saber Se tem alguma coisa nova No site Ele tem que apertar F5 e dar um refresh Ou um JavaScript Que fica rodando De tempo em tempo Para ver se o servidor Tem alguma informação nova O WebSockets Permite justamente O two way Ou full duplex Que é quando o servidor Pode enviar uma informação Para o cliente Sem o cliente Ter que ficar verificando De tempo em tempo Ou apertar F5 Então o servidor Que manda a informação Para o usuário Uma das coisas Um dos processos legais É que o WebSocket Ele funciona Através do protocolo HTTP Então você não precisa Abrir uma porta nova Você não precisa Configurar rede Para usar o WebSocket O WebSocket Já está disponível No seu computador hoje E já está disponível Provavelmente no seu servidor Dependendo da tecnologia Que você utiliza Se estiver bem atualizada Você já tem suporte A esse protocolo de rede Então quando o usuário Se conecta no seu site Ele vai mandar um handshake Para ver se ele suporta O protocolo WebSocket Tanto o cliente e o servidor Estabeleceu a conexão Finaliza Abre uma sessão Então o WebSocket Entre o usuário e o servidor Outra coisa bacana É que existe automaticamente A implementação do ping pong Na rede do WebSocket Porque como é uma conexão Full duplex Entre o cliente e o servidor Se não houver Uma pequena comunicação Nesse canal de rede Algum roteador no meio Ou um firewall Ou um proxy Pode derrubar a conexão Então automaticamente Tanto o servidor Quanto o cliente Que implementa o WebSocket Já fica mandando o ping pong Para manter a conexão Sempre ativa Aqui um exemplo De como você escrever O WebSocket No servidor Em Java Uma classe Java Com o endereço Onde você quer Esse aqui é o URL Então vai ser Meusite.com.br Barra hello Esse vai ser o endereço Do meu serviço WebSocket E aí todas as mensagens Que o navegador Ou uma aplicação Que se conecta Via WebSocket Mandar uma mensagem Para esse endereço Essa mensagem Vai cair nesse método É basicamente isso Que você precisa escrever Em Java No servidor Para ter suporte Ao protocolo de rede WebSocket Que está sendo muito utilizado Hoje em dia Em aplicações HTML5 Bom No Javascript Como é que eu vou me comunicar No Javascript Com o servidor WebSocket No Javascript Você vai abrir Uma conexão assim New WebSocket E a URL Repare que a única coisa Que muda aqui É HTTP Você troca para AWS Que é o protocolo WebSocket Mas a porta É a mesma É a porta 80 E aí quando você quiser Mandar mensagem Para o servidor Do navegador Você quer mandar uma mensagem Para o servidor WS.send E essa mensagem Vai chegar naquele método OnMessage Do Java Se o servidor Mandar uma mensagem Para o usuário Ele vai Cair aqui Essa mensagem Então o usuário Não precisa mais Ficar rodando Um Javascript De tempos em tempos Para ver se tem Informação nova no site Bom Para quem desenvolve HTML5 E aí não importa Se é PHP É Java Pode ser PHP Pode ser Ruby Não importa O NetBeans É uma IDE Java Só que ela tem suporte A outras linguagens Mas o mais bacana dela É o suporte a Javascript Para quem está escrevendo A aplicação puramente HTML5 E Javascript O NetBeans O NetBeans Tem um suporte Para várias bibliotecas Por exemplo AngularJS Ele tem um template Do bootstrap Do initializer O HTML5 Bullerplate Então já vem um monte De template pronto Para você escrever Uma aplicação HTML5 E aí a parte mais bacana Do NetBeans Para quem desenvolve Para a web É o debug Do Javascript Quando você está escrevendo Uma aplicação em Javascript Muitas vezes você coloca Um alert Para dizer uma mensagem Chegou aqui Meu método chegou aqui Ou então O pessoal que já avançou Um passo Está usando bastante O console.log Do Google Chrome Ou do Firefox Também é um método bacana De você depurar Sua aplicação em Javascript Mas e se você pudesse Colocar um breakpoint No Javascript Para interceptar o método Seria muito mais legal ainda Você poder fazer um breakpoint Igual você faz no Java No C++ No .NET No PHP E etc Então o breakpoint Agora está suportado No Javascript O NetBeans Ele vem com uma extensão Para o Google Chrome E ele consegue se conectar Com o WebKit Que está rodando no Google Chrome Então a hora que Você botou o breakpoint No Javascript aqui O Google Chrome Chegou lá Ele volta no NetBeans E para a execução Do Javascript E aí você pode depurar E tentar saber O que está acontecendo Com o seu código E de novo Não importa se seu site É Java PHP Aqui é só a parte Do Javascript Aqui a instalação Quando você roda Aí o plugin do NetBeans Aparece lá no Google Chrome E você tem ele rodando Para poder depurar Suas aplicações Bom, falando de Javascript Então, aí entra A tecnologia futura Dentro do mundo Java Uma tecnologia futura Para você rodar Java no servidor O nome dessa tecnologia Se chama Projeto Avatar O projeto Avatar Ele está nesse site aqui Avatar JavaNet Ele é open source É gratuito Você pode baixar E experimentar E usar Tem um segundo projeto Dentro do projeto Avatar Que é especificamente O Avatar JS Que é exatamente O Node.js Para rodar na máquina Virtual Java Então você tem Uma aplicação Node.js Mas você quer ter Todas as vantagens Da máquina virtual Java Como aquela que eu mostrei No início Daquela ferramenta Que avalia O estado Da sua aplicação Seria muito bacana Se eu pudesse escrever Javascript E rodar na JVM Igual o Node.js Isso é possível Com esse projeto aqui O projeto Avatar Como um todo Ele é uma série De bibliotecas E APIs Para você escrever Facilmente Serviços REST Em Javascript Endpoints WebSockets Em Javascript E fazer ainda O uso de ServerSense Events Que é uma outra API Também Para o servidor Se comunicar com o browser Tudo isso Para um cliente HTML5 Javascript O projeto Avatar Uma parte bacana dele É uma API de model Que funciona Muito parecido Com o AngularJS Muito parecido Com o Backbone Esse tipo de biblioteca Javascript O Avatar Vem já com esses recursos E aí você facilmente Conecta no banco de dados Ou num banco de dados NoSQL MongoDB Esse tipo de coisa Então você vê Que você pode ter hoje Um projeto 100% Javascript Tanto no cliente Quanto no servidor E no servidor Está rodando Na JVM Falar um pouquinho Do projeto JS AvatarJS Então ele é um Framework Javascript Para rodar No Java Do servidor Ele tem o mesmo Modelo Event Driven Do NodeJS Ele tem um sistema Modular E pode usar Todas as APIs Do Java Ele usa o Nashorn Que é o motor novo Do Java 8 Ele tem Binding Para algumas dependências Nativas do Node Atualmente É o Lib O V E o HTB Parcer Permite usar Todas as APIs Da plataforma E tem todas as vantagens Da máquina virtual Java Como o Garbage Collector O suporte Multithreading A toda a camada De segurança Da JVM E o mais bacana O projeto Avatar Ele está com suporte A módulos Que foram escritos Para NodeJS Então se você tem Um módulo No NodeJS Rodando Agora você quer rodar No AvatarJS Vai funcionar também Outra coisa bacana Do NodeJS É o suporte Ao NPM Que é o Gerenciador de pacotes Do Node Esse se chama Avatar Package Manager A ferramenta é a APM Ele tem praticamente As mesmas funções Do NPM E ele usa também O mesmo Sistema de registro De módulos No site NPMJS Só para vocês terem Uma noção Do estado atual Do projeto Ele é compatível Com a versão 10.18 Isso em setembro Então o projeto Já evoluiu De lá para cá Mas em setembro Ele já suportava A versão 10.18 Do NodeJS A maioria dos módulos Funcionam sem mudança No JavaScript Do módulo Alguns Ainda usam API Java Dos 580 testes Do Node 470 passam Ou seja Já está atendendo Muito bem O NodeJS Alguns testes Foram modificados Para funcionar Com o avatar Mas muito pouco Ainda continuando Na questão Do status Do projeto Em setembro De 2013 Todos esses módulos Já funcionavam Esses aqui Com algumas modificações Esse aqui ainda Não funcionava Pelo menos Em setembro De 2013 Então assim Se você quer rodar Hoje uma aplicação NodeJS Simples Provavelmente Você já vai conseguir Rodar em cima Do avatar JS Na versão atual Um serviço REST Uma API Para você rodar Um HTTP Botar uma página HTML Ou fazer Um formulário De contato Esse tipo de coisa Comunicação com o banco De dados Está super tranquilo Implementar E você pode pegar O seu projeto Hoje Que está em NodeJS Exportar E rodar em cima De uma máquina Virtual Java Aqui um exemplo De como é que eu me conecto Com o banco de dados Usando o JavaScript Então eu tenho uma função Conexão Que tem um Prototype De método CreateStatement E isso daqui É nada mais Nada menos Do que a API JDBC Do Java Para eu me comunicar Com o banco Se eu quiser Executar uma função Eu chamo o StatementPrototype E passo um callback Com a função Ao callback De resultado E a chamada SQL Que eu quero executar No servidor Aqui Um exemplo Exatamente exemplo De fazer Uma chamada Para o meu Statement Então eu tenho uma função Que é o ImageProvider Com Prototype Tem o método Encontrar todas as imagens O meu SQL É SelectAsteriskFromImages Eu crio um Statement E vou executar Essa query Na function De callback Eu pego o ResultSet Que é justamente A minha coleção De dados Que veio do banco Esse código Javascript Ele está rodando No servidor Não está rodando No browser Ele está rodando No servidor Em Javascript Só que Em cima da máquina Virtual Java E conectando No banco de dados Outra coisa legal Que dá para fazer Por exemplo É enviar dados Para o banco Eu vou preparar Uma operação No banco de dados O SQL vai ser Insert into Images O nome do arquivo E o Array de Bytes Da imagem Eu vou setar O nome do arquivo Vou criar um blob Que é um objeto binário Do banco de dados Vou setar O blob Com os bytes Da minha imagem E vou executar A função Sempre com o callback Para saber se a função Rodou com problema Ou não Para saber mais Desse projeto O projeto Se chama Avatar-JS .java.net Ele tem O projeto avatar O projeto maior Fica em avatar.java.net E são dois projetos Que estão sendo Financiados pela Oracle E junto A comunidade Java Opensócio Trabalhando Juntos lá No repositório De código fonte Para melhorar E implementar O que está faltando No projeto Se vocês tiverem Interesse Vale a pena Acompanhar o projeto A lista de discussão Avatar-JS E também falando Um pouquinho Da plataforma Java 7 Que eu comentei antes Se vocês quiserem Rodar Java 7 Hoje O Glassfish 4 Já suporta O JBoss Da Red Hat O projeto Desculpa O projeto Wildfly 8 Da Red Hat Também suporta Java 7 Então São tecnologias Atuais E tecnologias futuras Para você rodar Java No servidor Pode ser Java Em Java mesmo Ou você pode escrever Em JavaScript O seu código Se você quiser escrever Em Ruby ainda Tem algumas coisas Que você já pode fazer hoje Existe uma biblioteca Chamada JRuby Que você pode rodar Código Ruby Dentro da máquina Virtual Java Tem implementação De PHP também PHP para rodar em Java Então A JVM Hoje Ela não é uma máquina Virtual Só para rodar Java Na verdade Ela é uma máquina Virtual para rodar Qualquer coisa Desde que você A sua linguagem Ou seu binário Desculpa A sua linguagem Gere um binário Interpretado pela máquina Virtual A partir desse momento Você pode ter Todos aqueles recursos Que eu mostrei antes Eu vou só mostrar Para vocês aqui O Mission Control Que é aquele produto Aquele projeto De monitorar A máquina virtual Java Então esse projeto aqui Java Mission Control Com ele você pode Acompanhar tudo O que está acontecendo Na máquina virtual Então essa é a vantagem De você estar Usando a máquina virtual Assim como você Quer saber o estado Do seu sistema operacional Para saber se a CPU Está alta Se o consumo de memória Está alto Você pode monitorar A máquina virtual Dessa maneira Então aqui você pode Ver por exemplo O consumo de memória O consumo de CPU A fragmentação Dos dados Na memória Eu posso saber Por exemplo Aqui o que está acontecendo Nessa thread Eu tenho uma thread Rodando aqui De conexão TCP Eu quero saber O que está acontecendo Nessa thread Essa thread já parou 35 vezes Então você está monitorando Bem detalhado O que está acontecendo Na sua máquina virtual O Node.js Ele tem um modelo De thread também Só que o modelo De thread dele Usa o sistema operacional E aí para você Acompanhar isso Você tem que ter Ferramentas Que vão monitorar O sistema operacional E não o Node.js E quando eu trago isso Para a máquina virtual Ao invés de você Se preocupar com o sistema operacional Você foca A sua observação No problema Somente na máquina virtual Java Então essa É uma das vantagens Que eu queria mostrar Para vocês Ainda bem Que não tem mais nada Para apresentar Então é uma palestra curta Se vocês quiserem Saber mais de Java Os links Para vocês acompanharem Tem Java no Twitter Arroba Java Java para embarcado Como Raspberry Pi Esse tipo de coisa Acompanhar o Java Embedded O Facebook É Barra I Love Java O blog da Oracle Oracle.com.java Também E Tem um site Que a gente está lançando Novo Que é o Oracle.com.m2m Que é um site Com foco em Internet das coisas E aí a gente fala De Java Fala de banco de dados MySQL Para rodar em dispositivo embarcado Uma série de tecnologias Que a gente quer Mostrar para vocês De modo que vocês Possam conectar as coisas No mundo de hoje Bom Era isso Muito obrigado E uma boa tarde Obrigado 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 Obrigado.